Música 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 Parará. Eu tava no zero, quando o Paulo entrou, quando o Paulo entrou, ele fraga na mão. O povo lá da festa ficou assustado, porque o Paulo amado, o mundo é fácil confusão. Eu tava no zero, quando o Paulo entrou, quando o Paulo entrou, ele fraga na mão. O povo lá da festa ficou assustado, porque o Paulo amado, ele olhou fazer confusão. Dona Marieta, quando vem o Raul entrando Alô, quando vem chorando, para o Paulo não entrar Porque naquela festa, somente a gente na voz É uma festa tão gostosa, que podia se acabar O Paulo ficou brado, e não lhe atendeu Aí no pau comeu, e veio do salão Curado o faco fora, e acabou o cara tagado A pinça virou rock, misturada, acompanhou A culpa foi toda a pena, que deixou o Raul entrar Depois que o Paulo entra, ela agora quer chorar O Paulo foi entrando, ela agora quer amando Foi a mulher confusão, a marinha lá no canto Já começou a chorar, começou a virar os olhos Quando o Paulo entrou Eu tava na voz, quando costumou Quando o Paulo entrou, me faca o pal Depois que o Paulo era ferda, foi pra Before Depois que o Paulo era exultado Porque o Paulo amado, me ia fazer confusão Eu tava da forma, assim, ouviu Quando o Paulo entrou, me faca o pal Depois que o Paulo era ferda, foi pra Yi Depois o Paulo armado e já fazemos a cruzão Dona Marieta quando veio lá Lindo ao lugar de chorando para o Paulo não entrar Porque naquela festa somente entrou a voz A outra porta era gostosa que podia se agarrar O Paulo ficou brato e não lhe abribeu Aí o Paulo comeu e veio do salão Corado o fraco fora e acabou o patagado A brisa feira o rock misturado acompanhou A culpa foi toda a pena que deixou o Paulo entrar Depois que olha entra ela agora quer chorar Eu estava na cor No look do outro, no troco o francoisesse Naquela festa teu se juntar Tu viu que volta o armado, o meu rei faz o praxe já Eu tava com a forma do palco, e o Paulo entrou, me atacar na mão E o povo lá tá certa, se quer achar, o povo de Paulo a par, domingo a fazer confusão O Paulo foi entrado, foi a parada da mão, foi a corriguinha, foi a maior confusão Aí lá no canto, já começou a chorar, começou a ouvir a rosa E quando o Paulo entrou, Dona Marieta, quando o filho não entrou, falou quando eu chorou, o Paulo não entrou Porque naquela festa, só tem gente na bolsa, a festa não gostou, já não podia se acabar O Paulo ficou prato, e não lhe acudeu, aí o Paulo comeu, o meio emocional O pai do faco, o fome, a cabelo, o cagode, a pinça, o fome, o rock, misturado até o bairro A culpa foi toda a terra, que deixou o Paulo entrar, depois que o Paulo entra, ela acorda, quer chorar Aaaaaaah! Aê! A CIDADE NO BRASIL